Uma pergunta que foi feita aqui também, né? Estou com um ano de pós-mastectomia e até hoje sinto dor no local do dreno. É normal? Toda cirurgia, ela tem sequelas. Porque, afinal de contas, a gente retira uma parte do corpo que não era para ser retirada. E como você viu ali naquela fotinha, tem muita coisa ali no local, né? Então, tem muitas estruturas importantes, muitas estruturas ali que podem ter complicações. E o processo de cicatrização, ele nem sempre é uniforme para todas as mulheres, né? Tem mulheres que muitas vezes têm complicações imediatas, né? Vamos falar sobre complicações de cirurgia agora. Tem complicações imediatas, como, por exemplo, hematomas, né? Ou seja, você... Acho que faz mais de um mês que eu não tenho paciente com hematoma. Mas é uma coisa muito chata, assim. Porque você faz a sua cirurgia com maior delicadeza, hemostasia todos os vasos e tudo mais. E daí você vai passar a visita, voltou a sangrar. Por que que voltou a sangrar? Às vezes a pressão estava um pouco mais baixa durante a cirurgia. E depois, quando você voltou a ter uma pressão normal, até um pouco alta, assim, aquele vasinho que estava fechado acabou abrindo e vazou... O que mais? Muitas vezes você amarrou ali um vasinho de sangue, né? Com um fio de sutura e aquele nó, por algum motivo, desfez. Às vezes, você, sem perceber, durante a noite, se mexeu e o dreno passou em um local ali que machucou um vaso de sangue e aquilo ali começou a sangrar. Às vezes, toda paciente com câncer de mama, no pós-operatório, a gente costuma usar anticoagulante porque um dos fatores de risco para a trombose é câncer, né? E quanto maior o tempo de cirurgia, também. Então, às vezes, a gente está usando anticoagulante e aí o vasinho que estava coagulado, por causa desse anticoagulante, acabou tirando aquele coágulo e voltou a sangrar. Então, tem vários motivos, né? Pelo qual, às vezes, a gente tem que voltar para o centro cirúrgico para fazer uma drenagem de hematoma. E, normalmente, isso acontece no primeiro dia pós-operatório. Uma outra complicação também que costuma acontecer ali nos primeiros dias, que alguém já colocou aqui nos comentários, agora não estou achando mais, é sobre seroma, né? Ah, por que alguém ou tirou o dreno, mas muito cedo e ficou vertendo líquidos e depois teve que aspirar. Toda essa gordura, esse líquido, esse resto de sangue que fica lá, normalmente a gente deixa um dreno, que é um caninho, que ou fica vazando, né? Descorrendo o sanguinho, que é tipo um dedinho de luva, ou é um caninho que tem uma sanfona, que ele fica sugando. Normalmente, a gente usa isso para mastectomia ou para cirurgia axilar. Então, às vezes, tem pacientes que... Semana passada, teve uma senhora que tropeçou no dreno daquele de sugar e tirou no primeiro dia, assim, sabe? Daí, depois, ficou ali acumulando secreção. Faz mais tempo. Ficou acumulando secreção. Então, a cada três, quatro dias, eu tinha que ir lá aspirar aquele líquido que ficava porque o dreno saiu antes da hora. Ou, às vezes, mesmo que o dreno ficou o tempo que tinha para ficar, aquele processo inflamatório ainda ficou vertendo um líquidozinho, né? E, eventualmente, tem que aspirar. Então, hematomas são uma complicação. Seromas são uma complicação. Isso em complicações mais imediatas. Depois de alguns dias, ali, dois, três dias, pode começar a dar infecções, né? Por algum motivo, às vezes, uma bactéria ali da pele, né? Por mais que na cirurgia a gente lave duas, três vezes ali, você toma banho, né? Chega lá, te dão uma esfregada, assim, com um sabão bem esfregadinho. Daí, seca aquele sabão, a gente passa ali um álcool, um iodo, alguma coisa assim. Então, por mais que a gente faça isso, às vezes tem alguma bactéria ali que ficou ou depois, curativo e tudo mais, pode ter entrado uma bactéria e causado uma infecção. Isso fica vermelho, inchado, né? Dá febre, sai pus, então, também uma complicação. Então, essas são complicações imediatas, logo nos primeiros dias, aí, depois da cirurgia. Depois, tem complicações que são mais tardias, que são, por exemplo, dor crônica, porque, às vezes, pegou naquele nervinho a cirurgia e o nervinho, ele, às vezes, fica que nem um fio desencapado, dando curto, sabe? Qualquer estímulo ali faz com que aquele nervo dê um sinal de estímulo doloroso e acaba tendo uma dor crônica. Ou a cicatrização, nossa, quando a gente faz a cirurgia, deixa aquela pelezinha esticadinha, bonitinha e tudo mais, mas nem sempre o processo de cicatrização, ele segue o nosso risco ali que a gente fez e as linhas de estrutura. Às vezes, isso começa a cicatrizar de maneira inadequada, ou a paciente tem algum problema de cicatrização decorrente de algum fator, como, por exemplo, o diabetes. Às vezes, ela fuma e isso faz com que aumente o risco desses pontos abrirem, ou deles cicatrizarem de uma maneira equivocada, assim, para a gente, né? A gente queria que se cicatrizasse direitinho. E isso faz com que aconteça um processo que a gente chama de fibrosa. O corpo, ele substitui as áreas mortas, digamos assim, ou áreas ocas que ficam das cirurgias, por um tecido mais duro, né? A mesma cicatriz que você tem por fora, que é diferente da textura da sua pele normal, ela também é por dentro diferente, fica uma coisa mais dura e muitas vezes repuxa, dói, dá fisgada. E isso não tem como prever, né? E, por exemplo, você, às vezes, vai ter que abrir de novo para fazer a retirada daquilo, mas vai ter que depois fazer um novo processo cicatricial. Então, às vezes, piora isso, né? Esse processo vai ficar mexendo e remexendo. Então, essas são complicações tardias, né? Da cirurgia da mama. Então, basicamente, são essas aí. Não sei se você teve mais alguma além dessa. E aí E aí